As maiores goleadas da Liga dos Campeões Do jeito que eu gosto de falar, as maiores goleadas da Champions League Principalmente em fases de grupo, é o mais comum de ter essas goleadas Times pequenos que disputam essa competição já sabem que a qualquer momento pode tomar a goleada histórica Henrique Lobojoz, vocês já conhecem aqui sempre, mas a informação é nossa Vamos falar da competição moderna, não aquela antiga que tem muito tempo atrás Começando aí o nosso primeiro da lista Marceli 7, Zilina 0 Foi a temporada 2010-2011 Você sabe de onde é esse time Zilina? Pois é, os 7 gols foram aplicados nesse time, é um time da Eslováquia Já se viu times que não está acostumado de enfrentar a Champions League Já sabe que vai acontecer isso aí Se o seu time não está acostumado com essa competição, pode dançar com a goleada histórica Os gols foram marcados por André-Pierre Ginac 3 vezes Gabriel Reise, Loic Heimer e Lúcio Gonzalez 2 vezes Será que é passar vergonha em uma competição dessa? Eu acho que no vertiário rola aquela conversa Vamos fazer de tudo para tomar a goleada pequena Porque sabemos que não vamos ter a menor chance para ganhar desse time Nossa próxima goleada é Arsenal vs Slavia Praga Arsenal naquele timaço poderoso Meteu também 7x0, sem dó e sem piedade Nos bons tempos dos Gunners O Arsenal conseguiu a sua 12ª vitória na temporada 2007-2008 E foi com estilo, goleando o Slavia Praga Esse time tem um nome inusitado, cara Esse Arsenal deixou muitas saudades Os gols foram marcados por Sesc Fabregas 2 vezes Rubensec gol contra Isso aí já olha só o que acontece Theo Walcott 2 vezes Aliak Sanda Leber E Niklas Bentineta Temos mais goleadas Você imagina aí outro 7x0 Pois é, já vamos falar do terceiro 7x0 da Champions League Dessa vez foi Juventus contra Olympiacos E a Juventus não o perdoou Eu achei muito o Olympiacos tomar uma goleada dessa, cara Eu sei que o Olympiacos não é esse timaço todo Mas também não é um time pra ficar tomando goleada assim Isso não foi há pouco tempo não Foi na temporada 2003-2004 E isso foi mais um na fase de grupo Você sabe que é muito comum na fase de grupo Na hora que chega lá nas oitavas E acha que vai ter essas goleadas assim Vai não Porque aí são os times bons que avançam Pois é, o Olympiacos da Grécia foi pra casa com o balaio cheio Os gols foram marcados por David Trezegué É aquele mesmo E foi duas vezes Enzo Maresca Fabrizio Mikoli Marco Divayo Alexandro Del Piero E Marcelo Zalaita Lembrou a nostalgia desses jogadores? A Juventus era um time tenebroso Vamos aumentar nossa goleada Porque 7x0 está ficando comum na nossa lista Já que estamos falando dos dias atuais Vamos para mais uma Essa foi da temporada 2015-2016 Não tem muito tempo assim não Acho que você se lembra Real Madrid vs Malmo O Malmo foi aquele time que revelou Ibrahimovic Real Madrid 8 e Malmo 0 Com shows de Benzema e Cristiano Ronaldo A fera CR7 O coitado do Malmo nessas horas Eu acho que não via nem a cor da bola Mas um repetidamente na fase de grupos Você acha que o Real Madrid ia encontrar um time desses nas oitavas ou quartas? Os gols foram marcados por Karim Benzema 3 vezes CR7 a máquina de fazer gol Cristiano Ronaldo 4 vezes Estava muito fácil né E matei o Kovacic da época que ele jogava no Real Real Madrid quando pegava time nessa época Os time já tremia de medo Se os grandão já ficava com medo Imagina os pequenos Já sabia que era um favoritaço a ganhar Champions League E quando o adversário está muito empoderado E o outro está com medo Isso aí é combustível para o time grande Pensar assim Oxe nós vamos estraçaiar Os caras já entravam empolgados mesmo Só de olhar para a cara dos jogadores adversários Vinha com aquela cara de medo aí Os jogadores já pensavam assim um com o outro Hoje vai dar bom É cada uma que acontece cara Mais uma goleada de 8 a 0 Vamos aplicar isso aqui agora Liverpool 8 e Besiktas 0 Isso aí é surpreendente Besiktas tomar 8 gols é surpreendente Times igual Besiktas e Olimpiakos tomando uma goleada dessa É de nos surpreender Porque não é uns times assim qualquer Isso foi na temporada 2007 e 2008 E repetidamente mais uma vez na fase de grupos O Besiktas é um dos melhores times da Turquia Talvez seja o terceiro melhor time de lá Mas o Liverpool não tomou conhecimento É hoje que vamos dar chocolate Distribuir ovos de Páscoa É balaiada ou não é? Esse foi um jogo para o Besiktas esquecer para todos sempre Imagina aí o time ir lá jogar e tomar umas goleadas dessa Como é que vai pra casa? Eles vão pra casa atordoado Como se tivesse tontos É nos tipos de goleada dessa que os jogadores ficam esquentados E brigando com os próprios companheiros Os gols marcados nessa goleada todos foram Peter Kraut duas vezes É ele mesmo o grande Olha o Peter Kraut Eu gostava muito de assistir o Peter Kraut jogando Porque ele era inusitado Peter Kraut tinha carisma Quem é que ia ganhar uma bola de escanteio de Peter Kraut? Nem tinha ninguém Zagueiro era não perto dele Yossi Benayou três vezes Steve Scherer E Rian Babel duas vezes O cara tava disputando quem fazia mais gol no Besiktas Eu não tô fazendo chacota não Mas é engraçado Para quem acompanha o bom futebol As goleadas é de fazer a gente rir Óbvio que quando é com o time da gente A gente não vai gostar Mas quando é com o time dos outros E foi essa a história de hoje Das maiores goleadas da Champions League da Europa Que na nossa lista só teve 8x0 e 7x0 Mostrei a sequência de cinco resultados E todos os ciclos foram 7x0 ou 8x0 O jeito que as coisas andam Não vai demorar muito para ter outras goleadas assim Tudo bem que tem times aí que não está mais bobo Mas uma hora ou outra A gente entra um time aí de um país Assim de poucas expressões no futebol E só está aí para marcar a história Tomando goleada Tomando goleada Tomando goleada Tomando goleada